Dudu, essa coisa do Davi, que venceu o BBB, você acompanhou essas polêmicas envolvendo essa história dele de não namorar? Você soube alguma coisa em relação ao Davi? Então, pelo que eu ouvi, e aí eu não vou ter, talvez, porque não acompanhei do início a história, mas assim, a Vanessa Camargo disse que ele não presta, né? A Vanessa disse que ele não prestar. E eu vou com ela, porque eu conheci a Vanessa Camargo, quando eu fiz o Teleton, eu fiquei no palco apresentando junto com a Vanessa Camargo em um determinado Teleton. E assim, a Vanessa me pareceu uma menina tão simpática, e ainda tem algo a mais, né? Porque, de Camargo, nós somos semelhantes em relação a isso. E assim, ela ter falado que ele não presta, já me levantou a orelha para falar, opa, a opinião dela para mim vale bastante coisa, eu acho que ela está com a razão nisso. Segundo ponto, quando teve a final do BBB, eu nunca gostei de reality, nunca acompanhei a chatice, mas essa final do BBB, eu acompanhei que ia ser numa terça-feira e tal, e eu decorei isso e assisti a final, peguei lá e comecei a assistir, e pela primeira vez eu votei no reality show, e votei para a menina de Manaus, na final. E aí, eu já não tinha ido com a cara desse desafio, apesar de ver na pesquisa que ele estava liderando. E aí depois acontece essa situação toda, dele jogar para longe a atual companheira, e viver a vida dele. Uma coisa é fato, ninguém é obrigado a ficar com a outra pessoa, tem disso também. se ele decidiu não ficar mais com ela, ó, avisa ela, como me parece que aconteceu, uma conversa entre eles, de que ele falou, né, um quero mais e tal, e acabou. Então, é um direito dele escolher. Agora, esse negócio aí, muitos que criticam ele, que falam assim, ah, o David fez errado, mas é muito pior na vida particular e pessoal. Então, antes de criticar o outro, olhe para a tua vida, olhe para você, o que você pode mudar na tua vida, antes de querer mudar no próximo, mude a tua vida, olhe para a tua vida. E o David, apesar de ter os defeitos, não foi voto meu, eu nem votei nele, votei na menina de Manaus na final, para ganhar. Mas, deram a vitória para ele, porque pegaram a historinha do garoto humilde, que foi batalhando, batalhando, estava no reality show, foi indo até a final e tal, pegaram muito nessa história. e aí ele se deu bem. Mas também tem que ver o caráter da pessoa. Nisso aí que ele fez com essa atual companheira, a coisa foi bem complicada na análise de caráter dele, mas ele faz o que ele quiser a vida dele. Esse é o problema, que é isso que está variando as opiniões, porque, de um lado, tem isso aí em relação à namorada dele, à ex-esposa, enfim, o que seja, mas, no outro lado, tem boatos, informações de que familiares dele estariam se aproveitando dessa fama para tentar ser política, já tem a informação de que a mãe dele estaria prestes a se candidatar como vereadora lá em Salvador, tem outras pessoas que usaram a imagem dele prestes a sair do Big Brother, tem a irmã dele, que saiu a informação que, na gravação do Domingão do Luciano Huck, ela não deixava ninguém chegar perto, só famosos, e que, na hora da gravação, elas ficavam ali coladas ao lado. Quer dizer, dizem, está parecendo que querem, a todo custo, se vincular o rostinho das pessoas delas ao rostinho dele para poder fazer alguma coisa. Estão querendo aproveitar engajamento, estão querendo, é o sanguessugas, né? Esse sanguessugas é bem complicado, eu não me esqueço daquele motorista que atropelou aquele ator. Não. O Kaique Brito? O Kaique Brito. Aquele cara fez o escarcelo, ai, bateu no meu carro, ai, que quebrou meu carro, fez uma vaquinha lá, ganhou 200 mil reais com a vaquinha, ele consertou o carro dele, que era o quê? 5 mil, aquele conserto, sobrou mais não sei quanto de dinheiro, sendo que quando alguém, às vezes, precisando de um medicamento, realmente precisando de um dinheiro até para se alimentar, ninguém empresta. Aí vai o cara, querendo aparecer nas custas do acidente do Kaique Brito, ainda veio reclamar, falar, ah, uma família não me deu apoio, você conseguiu as custas do cara, 200 mil reais de uma vaquinha? Ah, vai se lascar. Agora, eu estou cheio de perguntas para você, eu estou cheio de perguntas. Ainda virou, ô Nicolas, ainda virou pré-candidato a político o cara. Isso. É esse o ponto, era isso que eu ia falar, virou pré-candidato, que é o que estão dizendo, que é o que está acontecendo com a mãe do Davi, que já está pré-candidata, que já está vinculada a partido, que já está filiada a partido lá, que já esteve com um pastor de não sei o que, que já é vereador de não sei o que lá em Salvador. Então, a gente vê gente tentando se aproveitar, a própria Mari falou, a gente vê gente tentando se aproveitar, e é tecnicamente normal, que é o que mais acontece. Agora, familiar, próximo, irmã e mãe, é um pouco esquisito. Esquisito. Agora, quem que está falando a verdade? Aí, a gente está, todo mundo vivendo essa dúvida. Para te contar, Dodo, existe uma informação de que a Globo está com uma tamanha proteção ao Davi, ou seja, de que ele seria um protegido também lá dentro, porque além de estarem fazendo um documentário sobre a vida dele, e isso foi anunciado na final, de que o vencedor teria um documentário no Globoplay, ele, deve fugir a palavra aqui agora, na gravação do Alta as Horas, a Marília Gabriela, que estava lá, teria perguntado a ele sobre os motivos do porquê que ele teria largado, enfim, alguma pergunta assim, relacionada a essa separação dele da esposa, e que o Serginho Grosma teve que interromper e falar, olha, isso não estava combinado, a gente combinou que não, não podia perguntar e falar nada disso, e censurou, teria censurado a Marília Gabriela, é mole, rapaz. Eu acho que está certa a Marília por perguntar o que todos querem ouvir, e está certo o Serginho de privilegiar o convidado dele, que de alguma forma, mesmo não entrando na polêmica, só dele estar ali já vai atrair audiência, então não precisaria entrar na polêmica, que é o que a Globo não quer, ainda mais que não contratar da Globo, como é o Davi, eles não vão querer manchar ou ser uma coisa de afronta com ele, de usar ele para o lado negativo, que é a polêmica, e aí, estão tentando blindar ele, mas ele tem atraído a audiência dos programas que tem participado, mesmo sem falar na polêmica,